Música Quando nós descobrimos nossa homossexualidade, passamos por um processo de angústia, de rejeção, de aceitação, de abrir para as pessoas, de conquistar um espaço. E quando descobrimos o mundo gay, o mundo lésbico, o mundo de trans, nós entramos num lugar onde nós ficamos em casa, onde nós temos muito... podemos ficar tranquilos com os outros que são parecidos a nós. E para muita gente, esse espaço fica um espaço cômodo e é mais difícil integrar-se à sociedade como um todo, com plena integridade. Então, o meu caminho pessoal, desde que eu comecei a entender a minha homossexualidade, era de integrar dois partes da minha vida, meus sentimentos, meus desejos, meus relações pessoais, com o meu engajamento com o mundo, com a minha politização. E era para conquistar o direito de ser essa pessoa íntegra em qualquer lugar. Isso é fundamental, porque nós precisamos, estamos conquistados com os nossos espaços. Legenda Adriana Zanotto